Seu nome Sobhira Eu não estou muito bom hoje Porque nenhuma peata vem aqui se confessorar confessorar qual ela? confessar com boa estou com boa, não quero ninguém reclamando a vida Tomate o Senhor Que não entre em um abraçado Pelo amor de Deus Olhe-nos Oh, da ciência Prave, você está aí? Não tem ninguém Oh, prave, você está aí? Para, minha filha Olha, eu chamo de filha Mas ela está assim todo mundo da comunidade Não se desprestava Oh, prave Você veio falar seus pecados, não é isso? Eu vim me confessar Qual é o seu pecado, minha filha? Então, eu menti Você mentiu? Eu menti muito a minha vida toda Eu não aguento mais viver de mentir Então, a gente vai te libertar da culpa, da mentira Você mentira sobre o quê? Então, eu falava pra todo mundo que eu era do Sul O pessoal apresentava com essa voz Então, isso é uma mentira E você está onde, minha filha? Essa mentira está pensando na minha cabeça Eu quero me aliviar Eu quero me aliviar, oh Padre Padre E você é da onde, minha filha? Então, eu sou do Sul, não A gente pensa que é meu, mas é da onde? É... Você está na igreja, não pode mentir Então, do Sul eu não sou Nem do Sudeste Tá, vai subindo Nem do Centro-Oeste Pouco pra direita Eu vou mudar de assunto e tem mais pecado pra confessar Você tem mais pecado? Tem Pensa leve, qual é o outro pecado que você tem? Então, eu... Na minha profissão, que é autônoma Autônoma? É... Eu... Rodava meus clientes Você roubava meus clientes? Roubava e cadrava Que profissão autônoma é essa? É... Eu... Vivo da preguiça Passava fome, né? Eu... Você era autônoma e roubava meus clientes Então, eu roubava, eu... Cheguei até a ameaçar Essa voz não é tua? Eu ameacei Como? Tirando a chave do carro Levando a carteira dele Pegando o adereço dele Falando que eu ia comprar pra esposa Que eu ia comprar pros filhos Que ele não passava de uma cara E coga a cara da pau Tô entendendo o Vitor Não, brincadeira O Vitor... Era ele Esses clientes Ai, padre Você tá... Você tá chocada no pecado, né? É... Ah, é leve, é leve Não tem muita posição Não tem mais pecado? Tenho o quê? O pior de todos Pode falar Você tá na igreja, minha filha Então Eu quero me aliviar Aliviar? Eu falava pros clientes Que eu era papô Você passava O que que eu ia papô? Eu falava que eu era mulher Ia acreditar, pô Aham Não, isso é muito grave, minha filha Você vai ter que pagar uma pertença, viu? Quantas horas são? Não, olha só Você vai ter que ir a pé Até a estátua do Pátio Cícero Nossa! A pé? É, você não... Eu... Eu... Você não nasceu lá a pé da estátua? Então... Aproveita e visita a tua família, minha filha Você vai ter que ir lá Vejar o pé da estátua, tá? Vai ter que ir a pé Mas... Não dá pra aliviar um pouco? Um... Um matão Um... Gol Você vai ter... Você pode até o metrô Tietê E pegar um fusão Tá? Você tá acostumada Você vai passar como? Pra São Paulo Então eu tô indo, tá? Ah, gente, não tem mais ninguém não, hein? Como... Ah, gente, não tem mais ninguém não, hein? Como... Um... Oi! Quatro... Ah, é outra! Quem? Você vai te confessar, minha filha? Muita coisa Tá? É... Não preciso me explicar, né? Que eu... Como eu disse de novo, eu não posso dar dentro do nome, tá? Não, mas eu tenho que falar meu nome Qual é o nome? Jô Sobral Jô Sobral? A filha daquela... Jô... 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 Qual foi o seu pecado, minha filha? A.. Meu bem Já roubei no Carrefour Você já roubou no Carrefour? Eu roubei no... Um toloiguinho Quando eu tava cego Deu um furo e agute E tomei junto Não, mas todo mundo rouba no mercado Não é tão grave assim Não, mas eu vou direto Na sessão número lindo É uma coisa que... Mas... Eu roubo mais alguma coisa? Aquele iogurte de família, aquele gato anônimo. É, aí começa a pecar um pouco, né? Viu uma furada dele e tomei ele de uma vez. Você só roubou o caricurno? Não, a nossa é americana. E você roubou nas americanas? Roubei com o PIS. Ah, mas é leve. O PIS? Ah, é todo mundo roubado. Depois aí eu fui pro... Aquele ouro lá, do Jean de Valde. Não, mas é leve. Jean de Valde todo mundo rouba. Tem um que não é muito leve. Qual? É o... Posso falar? Pode. Ele é mais ou menos. Qual é o nome? É umas bovinhas douradas. Tem um pouco aí no Roger. Querido Roger? Não, mas ao pecado, ao ver o Roger é daro, aí o pecado dá um pouco mais... Mas aí eu fui no Runches. Qual o nome? No Runches, Fred. Runches? É, aquele que ficou de chocolate. Ó, e o pessoal tá pedindo pra você tirar o óculos. Você tá de óculos? É, hoje eu tô... Tem que tirar o óculos pra se conversar. Tira ou não tira, pô, igreja? Tira! 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 Só um minutinho. Tem que tirar, tudo que eu posso. Tira o óculos que Deus não vai. Tira! 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 têmpor, aquele negócio que é PIB! Tira! 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 Aí eu tinha dançando e eu abraçava elas, o celular caía, se fosse iPhone eu pegava, se não eu deixava lá no chão. Se não sumiu ou você não roubava? Se não sumiu eu dava um chute assim e ia pra lá, aí só pegava o iPhone. Corretinha de ouro, você roubava? Roubava e bolia. Tá na gangue do Brás? É, isso. Não, mas eu quero saber da culpa da bula, você já te ligou? Já. Ah, então tá ótimo, não tenho muita pena nem dançar. Ah, eu não, eu, antigamente eu sentia o cheiro e já não dava fome. Não, valeu, não me dava. É, mas... Nossa! Eu achei que ele ia cheiro de salatinho. Não, olha a bula. Gente! Daqui. Ó, esse velho do trem. Eu já comprei esse lá no trem, viu lá pra caralho? Ele tá assim, é isso. Ele vai ter que pagar uma pertença, viu? Ele vai ter que ler o livro. Pervidência? Pervidência? Ah, eu não vou... Assim, a bíblia eu até lhe algumas coisas, entendeu? É pior. É apocalipse. É pior que a bíblia? É apocalipse. Que a bíblia eu até lhe mande lá. Não, não. Não, não. Eu paro de comer. Eu não roubo mais no Caifu. Eu não vou roubar mais em lugar nenhum. Eu não vou com o meu pai. Não quero, não. Não quero, não. Gente, a primeira... Aaaaaaah! Não, gente. A primeira pêblia. É apocalipse. É apocalipse. O que foi? Gente, tá pior que o livro. Ah, pessoal, não anda! Morre! Pessoal, anda! Ah, bate o poder. Saudadeira. Vou entrar de novo por aplausos mais curosos. Ah, não machucar porque eu entrei. Saudadinho. Uh, oh! Uh, oh! Uh! Uh! Gente, é preciso escova. Não, isso é uma joia, né, minha avó? Tampouco que agora porque... Sou batizada. Olha, deixa eu falar da minha voz, que eles foram sexuais. Estou com a voz assim que eu vou mentir. Onde foi o menino me pegar água? 1 de 20, 1 de 23 e 1 de 17 e 12 meses. O que que eu fiz? Bom, né? Sabe aquela rolinha nova? A cabecinha rosada. Que tinha uma fírmula. Eu tive que fazer o meu cu. Ah! Fazer todo 220, né? Mas assim, gente. Vocês estão passadas com a beleza da boneca? Só quem acha que eu tô linda vai aplaudir agora. E eu quero dizer uma coisa. Linda estão vocês. Eu estou só de gloss. Um viado sair na rua só com gloss. Precisa muito. Eu estou. Você de xadrez, viado. Eu não sei. Você de xadrez. Não, amor. Você está passando, cara. Olha que é seu nome, querido. Mas a País é a luz. Dá a conta, mas a Taís é linda. Eu sou queimada de laje. E no outro. Você, mas o seu nome. É o Otacelópolis, né? Pô, quer dizer? Onde você te chama o homem, filho? Isso não tem nem que eles não, né gente? É. Não é queimada! Obrigado.